Dentro da nossa área da hipnose, tem as pessoas que nós consideramos sonambúlicas, que elas têm maior facilidade em acessar as ondas teta, ondas delta. São pessoas muito sinestésicas, muito sensíveis à sugestibilidade hipnótica. Então eu creio que nesses estados há uma estimulação acentuada na glândula pineal, no estado de transe. Procede? Lógico, tudo isso aí é uma heurística do conhecimento. Nós estamos, como você diz, no entanto, eu chamo de heurística quando já existe argumento suficiente para entrar no campo científico, mas ainda não houve uma confirmação que possa direcionar de forma efetiva. Mas eu tenho visto off-label no consultório o seguinte, Lucas. Tem pessoas que têm a pineal com baixa voltagem elétrica e aí as ondas delta vão ser de alta amplitude. E são pessoas que têm uma dominância do fenômeno de desdobramento. E essas pessoas, elas ficam muito vulneráveis à psicosfera. Essas que você está falando, que tem uma... sente o que o outro sente, sente o ambiente, tem um acesso ao mundo interno, abre a caixa de pandora dos problemas, são muito autocríticos. E esses são médiums xamânicos, médiums de cura. E existe aquele que a pineal fica em alfa, ela fica muito voltaica. E essas pessoas têm uma tendência de atrair personalidades intrusivas, pensamentos intrusivos e de alterar a sua voz, a sua fala, como se estivessem, vamos dizer assim, possuídas. Uma incorporação. Via de regra, é porque isso não é uma coisa tão simples que se possa falar assim, um mais um é dois. Mas a pessoa tem muito cristal de apatita, eu tenho visto que tem uma tendência dominante, dominante da incorporação. Quando tem pouco, é dominante do desdobramento. É uma questão que o doutor percebe, então, com maior recorrência e aí presume isso. Porque o que acontece, você observa o fenômeno na pessoa, porque ele vem misturado com o quadro clínico. Quando você começa a criar um ambiente propício de espiritualidade, aí começa a aparecer, misturado nos sintomas, essa movimentação de padrões diversos de sensibilidade. Então, quando a pessoa começa a tomar conta dessa sensibilidade, ela começa a melhorar, começa a ter respostas. No caso do fenômeno hipnótico, sempre foi considerado que tudo isso ocorre por campo magnético. Acredito que sim. Então, deve ter uma participação da pineal por diversos padrões. Isso é uma coisa que precisa ser estudada. Sim, sim. Se você parar para pensar que um médium em transe mediúnico, ele está num transe, provavelmente em ondas delta, em ondas teta, e ele está, naquele momento, fazendo uma estimulação empírica da pineal para ter uma conexão com outra dimensão, eu presumo que essa hipótese é plausível. Mais plausível do que quando estamos em vigília, por exemplo. Quando estamos muito mais focados com o nosso córtex pré-frontal, muito mais em atividade do que num estado de transe. Mas você veja, Lucas, uma coisa interessante, que é o seguinte, as ondas alfa, elas também são, em essência, ligadas ao transe. A pessoa fica brisando, você percebe que a pessoa está brisando, né? E na hipnose, a gente até chama esse estado de hipnoidal, que é a primeira faixa do transe. Exato. E ela acontece no nosso cotidiano a cada 90 minutos. Então, se você pegar uma pessoa, por exemplo, que tem uma sensibilidade alfa muito expressiva, ela tem um gatilho de transe a cada 90 minutos. Você imagina isso no dia a dia? Então, se ela não tem um domínio sobre isso, isso começa a ficar disfuncional. Não, 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 não. Não, não, não. E aí E aí E aí E aí